É galera, porra! Morca! Cruz credo! Caralho, ta alta essa porra! Acho que vou diminuir essa nerda! Nossa! Mas o rapaz é o furacão! Eita porra! O que é isso? Que isso, porra. E vou ter que censurar o video. Nossa Porra do caralho Então galera, eu cheguei a jogar o tutorial, mas vou fazer ele de novo pra vocês Mas é que os comandos dessa porra são muito confusos Porque o jogo não tem suporte pra mouse, então todos os comandos são pelo teclado Por sorte eu tinha um controle USB aqui, guardado na minha gaveta de PS2 Funcionou, tá de boas, né Então, vou jogar aqui Gatsy, um mercenário jovem carregando sua grande espada, entrou no campo de batalha E de repente ele encontrou a si próprio, sozinho, num lugar desconhecido e estranho É, parecia que o mundo tinha morrido no sangue Um mundo de monstros inumanos E ele não podia nem mesmo reconhecer a si próprio Sem uma chance de compreender os arredores, ele se viu forçado a lutar contra os monstros pela sua vida Ah, tá, foda-se, os comandos tá... tá bugado, porque... Foda-se Os comandos estão trocados nessa bosta Nossa Mas vem jogando Irse É plençoo Eita Kralho King Pa E Census A Oma Jodes Caralho Está altíssimo esta merda Essa aqui pra nenhum de nós morrer Ah, show, botar o que mete sensibilidade Ah, os humanos não estão do jeito que eu gostaria, vou ter que mudar de novo Ah, lanche de humano Barra de frenzy Já é isso ai Que isso porra Ah, maluco, não para de bater não Eita Como é que eu ative essa porra? Ah, tem que bater Eles vão me pegar? Cadê o rapaz? Opa, botou errado Opa, botou errado Ataque de leste mesmo Padrãozão Eita Opa E vou ter que censurar o vídeo Opa 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 Barra de deathblow Caralho Hadug Nossa Caralho, matei muita gente aí agora Matar essa porra aí Caralho, matei dois? Nem vi o outro maluco que eu matei Uhul Tá Lutando nessa pobre existência eu vejo Griffith Tá bem deveres interessante Eu quero que você se junte a mim Eu quero você, gato 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 Você luta as suas próprias batalhas, certo? Certo Tá de veras interessante essas cutscenes aí Ué Um sonho Eu espero que não seja um Uma opressagem antes da batalha Que estranho, isso daí é a cena do filme Do Berserker Eu achava que o jogo teria cutscenes mesmo Tipo, cutscenes Era de caos O reino de Midland e o empírio de Shudder Estavam em luta nos últimos cem anos As batalhas intermináveis Levaram Um aumento dos exércitos mercenários Lutadores lutando É Vivendo da guerra Esse é um Um homem com uma vida de batalha atrás de batalha Ok Show Ah velho Eu vou mudar os comandos depois Puxa Puxa Puta Não li a parada Ah, devia estar explicando a história do Gato Gato Ah velho Eu vou falar de qualquer maneira Puxa 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 Pux Obrigado.